Muito bem, queridos amigos, estamos aqui com o programa Clínica da Alma inteirinho para você, para abençoar a sua vida, trazer essa palavra de cura, essa palavra de motivação, essa palavra de transformação para você, porque eu sei que essa é a vontade de Deus, que você transforme a sua mente, que não se conforme com esse mundo e aquilo que esse mundo tem trazido para você, não é verdade? Tem trazido peso, acusação, dor, angústia, depressão? A palavra de Deus, ela te traz vida e aqui na Clínica da Alma, eu sei que você é abençoado, então fique ligadinho conosco, porque eu apresento aqui para vocês mais uma vez, os pastores que diariamente têm nos ensinado muito, tem sido um seminário para todos nós a respeito de cura da alma, não é verdade? Pastor Rogério, falei alguma bobagem aqui? Não, você está indo direitinho, rapaz. É um seminário? É, rapaz, você está indo bem, viu? Quem acompanha a sequência aí do Clínica da Alma tem aprendido muito a respeito de como olhar a si mesmo, da sua identidade, dessa, vamos dizer assim, dessa nova vida com Cristo, que é o tema que estamos abordando, desonestidade, honestidade, então é uma bênção, né? Amém, graças a Deus. Ali do outro lado, pastor Rogerinho, ao Z.I. Rogério, isso, é o homem sério aqui da bancada, entendeu? Aqui da mesa, aqui, é o pastor Rogerinho que é o mais sério de todos, ele me perguntou se ser sério, poderia rir, claro que pode, isso, e ele quer ser uma bênção dobrada para todos nós, pastor Ademar Guerra, Aldemar Guerra, Aldemar Guerra, os Z.I. são importantes, né? Todos eles, pessoal, hoje, interessante, só uma colocação aqui, que você está falando sobre seminário, e muitas vezes a gente encontra com pessoas na igreja, igual domingo eu encontrei, que assim, que a família toda está sendo restaurada, está sendo abençoada pelo programa que está alcançando, né? A pessoa fala, ó, vem agradecer a gente pelo programa, fala assim, ó, Deus tem abençoado a minha família, a gente tem aprendido muitas coisas através do programa, então louva a Deus por isso. Tem aquela irmã também que falou do, que é líder de célula, né? Que assiste, depois passa o pessoal da célula. É, a Daniela do Cristiano, que uma vez eu li. Ah, isso aí. Isso, a Daniela do Cristiano, assiste lá, e ela passou, né? Daquilo que ela aprendeu aqui, ela passou como estudo para a sua célula. Com a célula. Quer dizer, mais gente sendo alcançada, né? Isso, que é o propósito. Tem convite, Rogério, no final de semana aí ou não? Tem, tem. Nós temos um convite. Gente, no final de semana nós vamos estar lá no núcleo da igreja, em... Veneza. Veneza, né? Veneza, né? Pastor Natal. Ribeirão das Neves. Isso. Vamos estar com a clínica lá e, glória a Deus, 100 irmãos vão estar lá conosco nesse final de semana, né? Participando. E, na segunda-feira, nós estamos iniciando a nossa nova turma da Escola de Restauração, né? Então, a Escola de Restauração, ela começa agora, dia 22. Sempre com as aulas na segunda e na terça, né? Durante 45 dias. Aí você pode fazer o módulo 1, módulo 2, 3 ou 4, são 4 módulos, né? Então, acontece assim, em 4 salas de aula. E o gostoso é que nós temos turmas à tarde, a partir das 14 horas, e a turma à noite. Sempre o mesmo tema, que é abordado à tarde, ele é repetido, né? À noite. Então, dá a oportunidade para você fazer e não perder nada, né? E, aproveitando, já que a gente está falando sobre os eventos, né? Isso, claro. Antes da gente entrar no nosso tema propriamente dito, dia 3, 4 e 5 de outubro, nós vamos ter, então, o nosso acampamento, que é um seminário, assim, num sítio, né? Então, que é o acampamento Clínica da Alma, que vai ser aqui no sítio Greenpeace, aqui em Contagem, pertinho da gente. Então, começando na sexta-noite, sábado e domingo, até por volta do meio-dia. Algumas pessoas estão preocupadas, assim, Pastor, como é que nós vamos fazer, porque dia 5 é eleição, né? E como que a gente vai fazer isso? Olha, a programação termina por volta de 12 horas, meio-dia, e uma hora está saindo logo após o almoço, né? Chegando aqui na igreja por volta de 1h30, mais ou menos. Então, dá tempo tranquilo de você fazer a sua votação. Caso você venha de uma outra cidade, você pode justificar seu voto. Ali perto da igreja tem sessões, né, de eleitorais, no caso, se você precise fazer. Então, assim, vai dar para fazer isso tranquilamente, né? Dá para administrar, né? Porque a votação é até as 17 horas. Até as 17, então é tranquilo. E, normalmente, esse horário à tarde, as sessões já estão mais tranquilas, né? O pessoal procura, normalmente, votar pela manhã. De manhã já fica livre. Já fica livre. Com esse dever cívico. Exato. Então, assim, tem condições. Se você está pensando em ir, não desista por causa disso, viu? Aí, bênção pura para você, que acompanha aqui o Clínica da Alma diariamente. Ainda tem essa programação extra, que é uma ministração, vamos dizer assim, intensiva ali, um tempo bem, é imergir ali naquilo que o Espírito Santo pode fazer em sua vida. E eu quero convidar você que nos assiste aí agora, nós vamos falar sobre, ainda sobre a questão da desonestidade, que há uma única solução, que é uma nova ordem. Ele tem que tomar essa nova postura. E se você quer participar aqui deste programa, você pode fazê-lo tomando o seu telefone, 3253-3320. Você vai fazer a sua pergunta, a sua colocação, trazer o seu motivo de oração também. Se você quiser falar com os pastores, também será muito bem-vindo aqui no nosso programa Clínica da Alma. E eu tenho certeza que Deus vai te usar para abençoar outras pessoas. Então, já tome o seu telefone, 3253-3320. Não fique envergonhado e nem envergonhada, porque aqui, se você desejar, nós vamos manter o seu nome em sigilo, trazendo e apresentando somente o seu caso, para que você acompanhe a resposta, a orientação, a direção dos pastores aqui para você. Então, não se faça de rogado, vem aqui, participe conosco no nosso programa Clínica da Alma. E, agora, eu quero pedir ao pastor Rogerinho para ler o texto base daquilo que vamos discorrer hoje, né? Sobre uma nova ordem. Sérgio, nós vamos usar hoje o texto de Colossenses, capítulo 3, no versos 9 e 10. Então, o apóstolo Paulo, ele escreve assim, Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus efeitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então, esse texto, ele é muito claro com relação exatamente a essa questão da solução, dessa nova ordem que é estabelecida, quando nós nos despimos do velho homem e dos seus efeitos, então, o velho homem com os seus efeitos, e nos vestimos do novo, que se renova para o conhecimento em Cristo Jesus. Então, a ideia é exatamente essa. A questão da desonestidade, ela precisa realmente ser uma situação onde nós lançamos para fora, deixamos para trás. Isso faz parte da velha criatura. Então, a nova criatura, ela deve caminhar nesse sentido do conhecimento de Deus, e de viver essa nova vida em Cristo Jesus. E aí, nós realmente precisamos, através dessa nova vida que nós recebemos em Cristo Jesus, passar por esse confronto, aquilo que não é honesto, não é nisso que nós devemos caminhar, não é nisso que nós não devemos pensar, e deixar isso para trás, e caminhar construindo esses novos hábitos, andando nessa nova ordem, nesse novo mover e nesse novo conhecimento. Uma coisa que, quando você diz aí sobre jogar para fora, o pastor Jairinho, minha cabeça me trouxe aqui o texto de Romanos 12, quando diz, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade. Algo que eu aprendi na minha vida, caminhando com o Senhor, é que essa transformação de mente, ela vem exatamente nisso. É quando nós jogamos para fora o que é velho e colocamos outra coisa nova. Como se aqui, a minha Bíblia aqui fosse a nossa mente, aquelas coisas velhas, a desonestidade, especialmente, que é o que nós estamos, ela ocupa boa parte da nossa mente. Só que quando a gente entra com a palavra de Deus, é um método substitutivo. Então a gente joga fora isso e preenche com esse conhecimento de Deus. E hoje, nos tempos atuais da igreja, esse conhecimento, ele tem sido relativizado ou, muitas vezes, a pessoa é que não quer mesmo tomar essa postura e jogar fome? Serginho, nós temos as duas questões. Inclusive, ontem, aliás, sexta e ontem, nós abordamos exatamente a questão cultural da desonestidade. E quando nós olhamos esse texto de Romanos, capítulo 12, que você citou, nós vamos ver que o mundo, ele precisa ser transformado. Mas ele é transformado por nós. E se nós não transformamos o mundo, o que vai acontecer? Nós vamos acabar sendo, como igreja, sendo transformados pelo mundo. Então, aí, nós temos uma questão da relatividade, de trazer a verdade como uma verdade relativa. Então, aquilo que, de repente, hoje, pode ser um padrão desonesto, nós acostumamos tanto com aquilo, que, de repente, ele até deixa de ser desonesto. Por quê? Porque nós estamos convivendo com aquilo e começamos a aceitar aquilo. Aquela condição, uma mentira falada por mais de dez vezes, ela se torna uma verdade, né? E a gente começa a relativizar o quê? A verdade. Exatamente. Então, o grande problema é esse. É que hoje, assim, como o Rogério falou, a gente se acostuma com a cultura, né? Do jeitinho, da forma do brasileiro ser, né? Que tudo não existe absoluto, ou seja, na realidade, tudo é relativo, depende da situação, depende da circunstância. E a gente vê que a palavra de Deus não dá essa brecha para relativizar, principalmente a verdade. A verdade não se negocia. São os absolutos da palavra. Com certeza. Aí, queridos pastores, deixe-me só, então, Rogério, só um instantinho pedir a sua licença para falar com a Márcia Antônia, daqui de Belo Horizonte, ela tem uma pergunta para nos fazer. Olá, Márcia, como vai? Bom dia. Só, aí, ó. Caiu ali. Tenha ligado, então, Márcia, pode ligar de novo, você pode, aí, as linhas estão abertas para você, porque a sua pergunta, ela é importantíssima para a gente. Ok? Rogério. Voltando à sua pergunta, então, nós temos essa questão, né, de ter uma verdade relativa. Relativizar a palavra. Mas temos também a questão do posicionamento pessoal. Então, esse posicionamento pessoal, ele é extremamente importante, porque muitas vezes, você, dentro de um contexto, até mesmo dentro da própria igreja, onde determinadas circunstâncias são aceitáveis, você tem o Espírito de Deus e você pode se moldar aquilo ou não. tomar uma posição diferente, né, então, o Espírito de Deus, que é aquele que nos convence e é o Espírito da profecia, de repente, ele vai te incomodar e você não vai tomar essa posição de ficar acomodado com uma situação, convivendo com uma situação de, inclusive, desonestidade. Agora, isso realmente depende de um posicionamento pessoal? Então, sim, cada vez mais um posicionamento pessoal para que possamos transformar aquilo que está ao nosso redor, pouco a pouco. Porque nós não vamos, não temos como transformar a mente de todo mundo ao mesmo tempo, né? Então, Deus que tem essa habilidade, ele não fez desse jeito, né? Porque ele dependeu da nossa escolha, né? Exatamente. Então, a escolha, a gente não pode descartar a questão da escolha. Então, tem a questão, né, da verdade ser, transformarmos essa verdade numa verdade relativa, mas tem também a questão do posicionamento pessoal. O posicionamento da própria liderança, como a liderança trata com determinadas questões, né? Se aceita ou não, se é conivente ou não, se é permissiva ou não, tudo isso influencia. Exato. Vamos aqui caminhar aqui com algumas participações do nosso querido telespectador, que já nos, já aí já estão acessando as nossas linhas de contato aí, o nosso CAT 3209-3301. Essa é uma linha para que você, ali, deixe registrada a sua participação. Nessa linha, você não fala ao vivo. 3209-3301. Se você quiser falar ao vivo, e nós estamos aguardando a ligação da Márcia Antônio, isso. Então, nós vamos falar com a Márcia, então, primeiro. Márcia, bom dia. Bom dia, Deus te abençoe. Bom dia, amém, pastores. Eu estou aqui todos os dias assistindo vocês, e estou sendo muito bem abençoada com vocês. Só que hoje eu estou com uma dúvida, eu preciso da solução de vocês, eu preciso da resposta de vocês. Sim, pode. Eu tenho um filho viciado em cocaína, e eu consegui uma casa de recuperação para ele. Ele já perdeu o emprego, ele já perdeu a esposa, e ele estava desempregado. E nós estamos conseguindo essa casa para ele amanhã, de manhã, às seis horas da manhã, ele ia sair daqui. Só que hoje ele recebeu uma proposta de emprego para ele já ir começar a trabalhar. E ele já está desistindo de ir, pastor. Me ajudem. Entendo. Então, Márcia, a gente, nós vamos conversar aqui sobre esse tema aí, né, para tentar te ajudar. Ele vai para uma casa cristã. E a internação se daria amanhã, não é isso? Amanhã, sim. E a proposta de emprego aí para ele, e a proposta de emprego aí para ele também deve se apresentar amanhã? Amanhã. Amanhã. Entendi. Então, nós vamos orar por você, pelo seu filho, né, pela família dele, pela restauração, como aqui nós já temos testemunhado. Você disse que ele perdeu até a esposa, né? Nós vamos orar por isso. E vamos conversar aqui agora para te trazer aí uma direção, uma resposta. E eu creio que Deus, ele certamente glorificará o nome dele na sua vida. Ok? Aí eu convido você a assistir, né, e receber essa resposta pelo seu próprio televisor, para ficar mais cômodo, ficar mais confortável para você. Tá bom, Márcia? Amém. Amém. Que Deus te abençoe, viu, minha irmã? Amém. Primeiramente, esteja firme no Senhor. Guarde aí o seu coração de angústia, dessas pressões. Nós continuem só crendo, como o Senhor disse mesmo, não temas, creio somente. Amém. Eu acho que nós poderemos orar agora. O que você acha, certo? Claro, já vamos orar. Vamos orar agora exatamente por ele. Não sabemos o nome, mas o Senhor sabe exatamente. Pai, nós oramos neste exato momento pela vida do filho da Márcia. O Senhor sabe exatamente quem ele é, a situação que ele está vivendo. Ó Deus amado, o drama que muitas vezes o dependente químico tem no seu interior. Mas nós oramos agora por uma intervenção sobrenatural do Senhor na vida dele agora. Onde ele estiver, ele seja encontrado pelo Senhor. Amém. E o teu Espírito, Pai, possa agir neste momento, no seu coração e na sua mente. Nós oramos, Pai, para que todos os impedimentos sejam desfeitos agora, na autoridade do nome de Jesus. E pedimos, ó Deus amado, pela restauração completa, plena na vida dele, a cura completa. Pai, todo e qualquer, ó Deus amado, impedimento seja retirado agora. E que a sua vontade seja estabelecida na vida dele e na família também. No nome de Jesus. Amém. 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 Nesse caso da Márcia Antônio, o que a gente poderia dizer para ela num nível de conselho, de uma direção? Porque ela está solta ali, está desestruturada, porque ela quer ver o filho melhorando, essa proposta. É. Assim, se até agora eles estão tendo condições de, de uma certa forma, mantê-lo, né? Provavelmente a família está ajudando na manutenção. Então o ideal seria que ele fosse para essa casa, com certeza o mesmo Deus que está abrindo essa porta, pode ser até uma porta de engano, aparentemente. Porque não adianta ele ir para um emprego se essa questão não for resolvida na vida dele. Ele vai ter problema nesse emprego, vai perder o emprego de novo. Uma frustração a mais. Mais uma frustração na vida. Então o ideal realmente é ele estar aí para essa casa e ele entender que hoje ele precisa ser ajudado para poder, então, depois trabalhar e pensar em restaurar a família e as outras, todas as outras coisas serão acrescentadas, né? Diz a palavra de Deus. É aquela história, né? Em outras palavras, Márcia, não dá para trocar o pneu furado do carro enquanto ele estiver andando, assim. Exatamente. Tem que parar. Então, se hoje você tem essa oportunidade, ainda que ele, pessoalmente, ele entenda que isso faça bem para ele mesmo e alivie até aquela vergonha de passar por uma casa de internação, atenção, mas ele precisa ser cuidado, é o tempo do cuidado, é o tempo dele ficar ali um pouco, vocês como família, né? É hora de dar esse suporte, dar esse apoio e mostrar para ele, como o pastor Rogério disse, até hoje está sendo aí cuidado, amparado por vocês até no nível financeiro, ali durante esse tempo na clínica também, eu creio que vai ser uma bênção para ele, porque aí ele vai se reestruturar para ser reinserido aí no contexto do trabalho, no mercado de trabalho, no mundo corporativo e vai ser bênção. E nós já oramos decretando essa libertação, decretando essa transformação na vida desse homem, não é, Márcia? E você, como mãe, uma autoridade espiritual sobre a vida dele, não deixe de orar um momento sequer. Às vezes, o mundo diz que não, as circunstâncias dizem que não, mas ao Senhor pertence o sim e o amém. Ok, Márcia? Queridos pastores, algumas participações aqui, da Inácia de Belo Horizonte, ela pede oração pela família dela, né? E depois, então, Inácia, nós vamos orar aqui pela sua família também. Bem, uma outra participação que não quis se identificar, ela diz assim, fui casada por 11 anos, mas meu relacionamento ficou desgastado e acabei traindo meu esposo e ele não sabe disso. O que devo fazer? Aqui uma telespectadora de Belo Horizonte. A primeira coisa, ela tem que consertar com Deus, né? Tomar uma postura e procurar um grupo de aconselhamento para acompanhar. Que isso aí tem que sentar e conversar. E é caso a caso, né? Depende da situação. É bem, bem direitinho. O perfil do marido precisa se identificar. Isso, ver o que está acontecendo com ela, a história dela. Então, isso tem que se trabalhar, né? Se ela quiser nos procurar lá na clínica, tudo bem, ou você lá no Ministério da Família. Porque, ela citou o nome, não, né? Não, não, não identificou. Ela deve estar nos assistindo agora. Procure a gente. Telefone, e-mail, está aí embaixo na tela. Porque aí nós vamos saber da sua história para ver como vamos te aconselhar, tá? Isso aí, gente, é um contexto assim, como diz o pastor Serginho aqui, Cada caso é um caso. Nós não sabemos o seu como que é, então precisamos saber para poder te dar um conselho dentro da sua história, tá? Muito bem. E nós temos mais uma telespectadora que vai falar conosco ao vivo. Uma telespectadora que respeitamos o direito de não se identificar. Olá, minha irmã, bom dia. Seja bem-vinda. Bom dia. Como vai? Tudo bem? Graças a Deus. A paz do Senhor para você. A paz do Senhor, minha irmã. Eu tenho assistido a esse programa e me trago com muita alegria, né? Então, eu tenho procurado ajudar pessoas da família, então eu estou com um casal de sobrinhos meus que estão passando por uma situação muito difícil. Eles são jovens, se amam, têm duas crianças lindas e estão, assim, em processo quase de separação, porque ele bebe e ela não aceita. Então, tudo que ele faz, ela critica porque ela não aceita essa vida. E eu tenho orado, tenho intercedido, até já tenho levado ela, que eu sou membro da Lagoinha. Às vezes, é aquela coisa que a gente fala que é abençoador, mas não quer abençoar, mas não quer abençoador. E, por último, eu estou tão sofrida com isso que eu escrevi uma carta para ele. E, esse fim de semana, ele aceitou ajuda. E ele falou que queria ajuda, que eu marcasse uma reunião para ele ir, que eu falei, você precisa procurar uma ajuda, uma clínica, ou então, pessoas, né, de encontro de casais, para vocês rejuírem o casamento de vocês. Porque a gente vê o sofrimento das crianças, duas meninas lindas. E, assim, o bom é que eles se amam. E ele, agora, ele aceitou ajuda. E eu estou pedindo a ajuda de vocês para poder me mostrar qual que é o caminho. Ele falou, marca uma reunião, onde tem uma reunião para eu ir. E eu não sei, assim, qual o tipo de reunião que eu levo ele, para ele sentir o alento do Senhor. Claro. Minha irmã, eu posso diretamente te orientar sobre isso, né? Porque lá, na igreja, nós trabalhamos no Ministério Vida e Família, que é um ministério que cuida dessas questões relativas aí à família de um modo geral, né? Marido e mulher, pais e filhos, filhos e pais. E a gente pode, e temos ferramentas para abençoar esse jovem casal. Então, você pode passar para ele, se você quiser tomar nota aí agora, por gentileza, o nosso telefone é o 3429-9400. Está aí na sua tela, né? Que é o telefone lá da Casa Pastoral da nossa igreja. Aí você vai falar assim, olha, eu quero marcar um horário com os pastores do Ministério Vida e Família, os pastores da família. E aí vai ver a melhor agenda, o melhor dia, o melhor horário, que possa conciliar essas agendas aí, dele, né? Com a nossa lá na Casa Pastoral, ok? Ok. E aí nós vamos ali dar as orientações que este jovem precisa, vamos ajudá-los aí, ajudá-los, né? Porque aí ela pode ir também, os dois devem ir juntos. E um conselho que eu passo para a irmã, é de repente passar o telefone para ele ligar, porque já é um primeiro passo de cura. esse posicionamento dele em busca. Porque muitas vezes fica fácil. A pessoa, você liga, você marca. Se não der para ele ir por algum motivo, para ele está muito cômodo. Mas se ele for lá, marcou e tudo, ele já vai ter esse senso de responsabilidade com esse agendamento que ele fez. Está ok, minha irmã? Ok. Então, está aí o telefone, 342-994-00, é o telefone da Casa Pastoral da nossa igreja. Ok. É isso aí. Deus abençoe, viu? Amém. A você também, oramos para que a bênção... Cada dia mais que esse ministério se torne uma bênção para todos nós. Amém. Amém. Deus abençoe. Amém. Obrigado. Um grande abraço e leve um abraço nosso também para essa família tão querida aí e que Deus te retribua em 30, 60, 100 vezes mais por esse cuidado que você já está exercendo com eles. Meus queridos pastores, está vendo? O pessoal vem apresentando as dúvidas e o Clínica da Alma é esse diferencial aí na TV. Graças a Deus. Tem abençoado, né? Muita gente. Isso é bom demais. Pastor? Eu tenho só uma colocação que eu fiz aqui de três posições na questão da lealdade. Tá? Então, eu queria colocar aqui uma coisa aqui que eu estou feliz, que eu estou conseguindo ler. Amém. Consegui, amém. Deus é soberano. Eu tenho uma hora aqui para me ver e eu estou conseguindo. Você está vendo seis pontos ou três? O papel eu estou vendo um. Então pronto, acabou. Já acabou. Está melhorando. O deserto vencido. Está melhorando. Já está quase, hein? Mas uma das coisas que eu queria colocar aqui é transparência. Não é? Quando você colocou a pergunta aqui para o pastor Rogerinho sobre a questão. O relativismo, a opostura pessoal. É. Então, eu vejo isso aí na questão da transparência. De sermos transparentes. Porque muitas vezes a pessoa, ela ensina a outra, mas ela não passa segurança. E tem que passar essa segurança. A transparência está em passar segurança, que é uma coisa que nós usamos lá na clínica, que é passar segurança para a pessoa. Ela chegar e sentar ali e olhar para a gente e sentir segurança, tanto nas palavras que nós colocamos, como naquilo que nós passamos, tanto nos atendimentos, nos grupos, como no curso. Que as pessoas, assim, elas saem, assim, maravilhadas com os cursos por conta do grupo de professores, né? De que nós temos lá, nós três e mais um grupo tem lá que passa segurança. Por quê? Por conta da transparência. Entendeu? Outra coisa. Só isso aqui, pastor, aí até a gente pode, de uma certa forma, aplicar essa transparência aí, quando você diz a respeito, no ponto segurança aqui no programa, é isso. A pessoa, ela sente segura ao ligar para nós, podendo falar do seu problema, trazer a sua realidade, às vezes sem se expor, colocar o nome, e a gente preservar isso, né? E o programa tem sido feito com esse sucesso todo, esse fenômeno todo de participações, porque as pessoas sentem seguras. É verdade. Com certeza. Outra coisa é, lealdade é baseada em princípios e não em emoções. Entendeu? São os princípios é que traz a lealdade, não aquele momento de emoção. Isso aí diverge muito uma coisa da outra. Eu tenho que carregar os meus princípios, aquilo que eu aprendi, aquilo que foi passado de família, os meus princípios, o meu caráter, e não aquele momento de emoção ali, eu prometer uma coisa, falar, não, eu vou fazer isso e tal pela emoção, e depois eu sair dali e a coisa ser toda o contrário daquilo que eu prometi. Então, é princípios é que traz lealdade. Outra coisa, lealdade custa um preço. Ela é cara e custa um preço. A pessoa vai perguntar, como me custa um preço? Muitas vezes, eu ser leal, eu vou trazer um problema para mim, porque a outra pessoa, muitas vezes, ela não é leal e ela vai querer que eu esteja dentro do padrão dela. Eu vou falar, olha, eu não aceito isso, não concordo com isso, isso vai me trazer um preço. Agora, uma coisa que você tem que ver, Jesus já pagou um preço por você. Você tem que honrar isso, honrar aquilo que Cristo fez por você. Então, seja leal, abra seu coração e transparente. Nessa condição do preço, o pastor Guerra, também tem aquela condição de que vem o comodismo. Somos acostumados a que as coisas venham muito na nossa mão. E nessa sociedade contemporânea, tudo vem na mão. Hoje, a pessoa, ela compra um carro, compra uma casa pela internet. Antigamente, você tinha vários outros esforços que você envidava para poder resolver um problema. Até essas questões emocionais, a gente precisa levantar da cadeira, levantar do sofá e uma decisão pessoal. É uma briga também conosco, nosso maior inimigo, muitas vezes somos nós. E tem que ter essa iniciativa. Por isso, por exemplo, o que você falou para a irmã que ligou, passa o telefone para ele ligar. Ou seja, ele tomar a iniciativa. Está doendo, ele quer restaurar, ele entende que a família está com problemas. Então, ele tem que tomar a iniciativa. Normalmente, são as mulheres que tomam a iniciativa. Sim, lá o nosso entendimento, a maior parte deles é a mulher. Até aqui mesmo, a gente vê que a maioria das ligações são mulheres. Tudo bem, talvez pelo horário e esse tipo de coisa. Mas tem alguns homens que entram em contato conosco. Mas, normalmente, a pessoa precisa ter iniciativa dessas coisas. Quer dizer, assim, estou com um problema, pastor, por favor, tem como vir aqui? Não, vai até a gente, procura lá. Por quê? Porque a demanda que a gente está lá, ela está muito grande. Então, nós estávamos conversando outro dia, né, Rogério? Que aproximadamente a gente tem um número aí, sei lá, de 160, 170 pessoas sendo atendidas semanalmente lá. E um universo de quase 200 aguardando para ser atendidas, né? Então, assim... É um número muito... É um número muito expressivo, né? Então, fora as pessoas que fazem o curso conosco e tudo mais, né? Então, isso a gente sabe que é só pela graça do Senhor. Mas o que eu quero dizer, assim, que essas pessoas, elas têm se disponibilizadas para poder ser tratadas e curadas. Alguns ligam, como é que eu faço? Aí a gente passa, fala, vem aqui, preenche seu questionário e aí a gente vai entrar em contato com você. Então, as pessoas vão, a partir das 9 da manhã até as 18, vão lá e preenchem o questionário. E logo depois a gente entra em contato para poder agendar o atendimento, né? Então, assim, mas essa é uma das coisas principais, muitas vezes, que as pessoas estão há anos em certas situações difíceis. Essa cultura, né, Rogério, do delivery que a gente vive hoje, daquela comida, do fast food, da comida rápida. Porque você vai lá, serve, pronto, acabou, vai embora e tudo vem na sua mão, tudo chega. Por isso que nós temos um universo absurdo de pessoas que consomem os livros de autoajuda. Porque, e é o maior sucesso, são os livros de autoajuda justamente por causa disso. E quanto mais fininho e, assim, denso de informação ele seja, melhor ainda. Porque ele pode ler no ônibus, pode ler no metrô, pode ler, tu entende? Assim, curtinho. Livro muito grosso, espanta. Aí, não tem tempo para isso, não. Ou não tem paciência de ler livros maiores, né? Então, por isso, o sucesso de livros de autoajuda, por causa disso. Sete semanas para você ficar livre disso. Sete passos, sete passos, não sei o quê. Trinta e duas leis, entendeu? Embora a gente entenda que muitas dessas coisas são importantes e são estabelecidas em princípios bíblicos, né? Falando aqui de livros de autoajuda cristãos, né? Porque se você vai nas livrarias, assim, que não são cristãs, tem um universo muito maior de autoajuda, né? E os princípios são os mais diversos, né? Os métodos mais diversos também. Então, essa é uma questão. Por quê? Porque as pessoas não têm tempo para ler a Bíblia, não têm tempo de decorar versículos. E não querem também. Uma coisa que é um aspecto importante nessa questão dessa nova ordem, né, Rogério? Que Deus, ele é amor. Mas ele é justiça também. E Deus, ele não vai flexibilizar os seus mandamentos, porque são absolutos de Deus. Então, a pessoa, ela precisa também entender que na comunhão, ela aprende a respeito disso. Então, muitos deixam de congregar, a Bíblia fala sobre isso, por causa dessa flexibilidade que é ter, de se isolar também. Porque ele se isola, ó, o problema é meu, ninguém tem nada com isso. E eu não estou fazendo mal para ninguém, mas ela está sendo desonesta com ela mesma, nesse sentido, né? Sim. Uma outra questão, Sérgio, que favorece esse isolamento, muitas vezes, é a questão do confronto. Então, a pessoa, ela se sente confrontada por determinada atitude desonesta, né? Ou, não vou falar atitude, mas uma prática desonesta e não está com nenhuma intenção de mudar. Então, é muito mais fácil eu mudar de igreja, eu mudar de célula, eu mudar de ministério, entendeu? Do que eu mudar a mim mesmo, na realidade. Ou então, simplesmente, me isolar, até mesmo estando dentro da própria congregação. Então, não se envolvendo, né? Estou dentro, mas não me envolvo, né? Estou dentro, mas vivo à margem. Entendeu? Estou dentro, mas estou fora. Estou dentro, mas não... Não estou. É, não estou. Não estou. Por quê? Porque se eu me envolver, aí aquilo que é uma prática vai ficar visível para o outro. E eu não quero mudar a minha prática. Então, eu vou ficar aqui. É um isolamento, mesmo a pessoa estando dentro, ela consegue viver isolada. Eu tinha um tempo atrás que eu falava que o melhor lugar para o crente se esconder é a igreja grande. E essa é uma verdade. Então, a igreja passou de dois mil membros, ela já começa a ser um bom lugar para um crente se esconder. Por quê? Se ela não quiser se envolver em nenhum ministério, ela não se envolve. Só frequenta o culto. Frequenta os cultos, entrega o seu dízimo, vai embora. Quando entrega. Entendeu? Estou mesmo falando em crente. Mas se ele já tem esse perfil desonesto, não é difícil de imaginar que até nessa honestidade com o Senhor, o que a Bíblia fala é que quem não devolve o dízimo é um ladrão. Porque rouba de quem? É, do Senhor. Do Senhor. Então, ele consegue viver, entendeu? Dez, quinze, vinte anos sem ser notado. Entendeu? Sem fazer parte de nada. A gente secreta. E estando ali. Entendeu? Mas aí a Bíblia aqui, eu lembro desse versículo aqui, ó. E eu convido você a anotar aí em casa. João 3, 18, diz assim. Vamos ler o 19. O julgamento é este. Que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal, aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguídas as suas obras más. Quem pratica a verdade, aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. É exatamente isso aí. O pessoal não quer o confronto aqui. Não quer não. E a luz do Espírito Santo vai transparecer mesmo, não tenha dúvida, né? E Sérgio, o advento da internet é uma benção na vida das pessoas. Mas também pode se tornar um mal inferno. Porque eu posso me tornar um assistente de cultos das igrejas mais variadas do planeta, que tem seus cultos online. Eu posso fazer minha oferta transferência bancária. Posso pedir oração, recebo oração, posso até participar de algumas atividades online e nem pisar na igreja. Ou seja, eu não quero relacionamento interpessoal. Então, assim, quem diz que eu não estou me alimentando de Deus? Isso já é um perfil de alguém doente, se a gente for olhar. E tem um universo de pessoas assim. Por quê? Aí evita confronto, evita sentar ao lado de pessoas que você não conhece. Vira para o seu irmão e diga o que você ama. Ah, não, eu não gosto desse negócio. Então, eu fico em casa, eu assisto pela internet todos os cultos que existem. É uma benção? É uma benção. Mas tem uma consequência. Mas não é aquilo ali, a linha direta, né? O Deus estabelece o quê? Que nós devemos ter a comunhão. Claro. Porque eu acho isso interessante, Roger, nessa postura aí, até uma questão de lealdade também, é que um aperto de mão, às vezes na igreja, a paz do Senhor que você dá para um irmão... Você pode curar uma pessoa. Claro, com certeza. Talvez você não goste disso, mas a pessoa que está do seu lado, ela precisa disso. Exatamente. Então, é interessante esse aspecto, né? E, às vezes, a gente vendo aí as pessoas, ah, não, eu assusto, eu participo, assisto, na verdade. Eu acho que é para assistir a palavra oculto em casa, pela internet, no meio que for ali, mas está disperso com o negócio, vai lá, está lá no meio da pregação, sai, vai lá. Então, isso perde, perde-se muito desse contexto e onde também não tem aquela responsabilidade do olho no olho, do cheirinho da ovelha. Hoje nós estamos vivendo uma realidade que essa própria sociedade está te incitando a nós vivermos isolados, né? Está nos levando a um isolamento, né? E isolamento é justamente isso, de nós termos esses relacionamentos interpessoais, né? Por quê? Aí eu fico confortável na minha casa, eu não me envolvo, eu não vou ter problema, sabe, de ver aquele irmão que eu não quero ver, essas coisas todas. E isso faz o quê? Que a gente comece a se isolar, se isolar e perder o princípio de o que é? De família, o princípio de unidade, o princípio de, sabe, de unidade no corpo de Cristo. Então, isso é uma questão muito importante que a gente precisa entender que existe toda essa ação do maligno para fazer com que as pessoas se distanciem e perca o calor da afetividade. Provérbios 18.1. Exatamente. Porque se isola, busca o seu próprio entendimento e se rebela contra a verdadeira sabedoria. Exatamente. Não é verdade? Leio aqui mais algumas participações. A Fátima de Contagem, pastores, ela diz assim, olha que testemunho legal. Descobri esse programa há 15 dias e estou amando. Sou membro do corpo de Cristo, mas me encontro enferma. Peço oração para os pastores. Que Deus dê em dobro tudo que vocês fazem por nós, pois o povo de Deus precisa de socorro espiritual. Que Deus dê muitos anos de vida e saúde na presença dele. Amém, minha irmã Fátima. Nós vamos orar também por você, mas de antemão eu já profetizo cura, a sua vida e restauração do seu corpo físico em nome de Jesus. Amém. A Maria de Lourdes, aqui do bairro São Bento, em Belo Horizonte. Estou ligando para dar um testemunho. Sou católica, nunca tinha ouvido falar de Jesus desse jeito e nunca assisto televisão pela manhã. Mas hoje liguei e encontrei o programa Clínica da Alma. Estou acompanhando e Jesus está tocando tremendamente no meu coração. Olha, quero cumprimentar os pastores e dizer que está sendo uma bênção na minha vida. Que Deus abençoe a todos. Maria de Lourdes, obrigado por essa participação tão especial. Aqui somos pastores de ministérios diferentes, mas da mesma igreja, Igreja Batista da Lagoinha. E você, aí no São Bento, você tem uma Igreja Batista da Lagoinha pertinho de você. Fica ali na rua Professor Júlio Bueno, número 15. É paralela, parece que a avenida é Kepler. Isso, então você pode ali, os horários de culto aos domingos, tem de manhã, de noite. Então, reuniões que vão só externar isso aqui que a gente está fazendo aqui, só que em um outro ambiente. Então, você, a nossa convidada, pode procurar ali pelo pastor Sandro Gonzalez e toda a sua equipe. Eu sei que a senhora será muito bem acolhida e vai ser um prazer tê-la conosco. Ok? Obrigado. O texto é muito legal, né? Muito legal. Isso aqui só me faz crer ainda mais na soberania do nosso Deus, né? Com certeza. Com certeza. Nunca assiste televisão, vai lá, zapiano e para na Rede Super. Rede Super é show de bola. E é tocada, né? Verdade. Uma outra participação que não se identificou. Quero pedir oração pela minha vida espiritual. Tenho dificuldade de continuar crendo na bondade e fidelidade de Deus. Isso aqui é uma telespectadora também. O Josué, aqui de Paranaguá, lá no Paraná. Sou telespectador assíduo do programa. Parabéns. Josué, parabéns pra você. Você é telespectador tão especial. Obrigado pela honra aí. Nós aqui nos sentimos muito honrados e felizes aí. Amém? Benção. Reta final do nosso programa. Vamos orar por esse pessoal aqui que nos pede aí as orações, né? A Inácia aqui de Belo Horizonte pede oração pela família. Aquela pessoa que tem aí aquela questão do adultério que não confessou para o marido. Posso fazer essa oração? Amém. Querido Deus, nós louvamos o teu nome, ó Deus, porque o Senhor tem uma multiforme, ó Deus, multiforme maneiras, ó Deus, de levar a tua palavra. E o Senhor escolheu, ó Deus, esse tempo para levar cura a estas famílias. Eu oro, ó Deus, pela Inácia, quando ela pede oração pela sua família. Oro por esta esposa, ó Deus, que um dia cometeu um erro e hoje não sabe como lidar e talvez vive presa. Ó Deus, a angústia da culpa, ó Deus, do medo, da acusação. Deus, que seja o Senhor trazendo, colocando pessoas certas, uma orientação certa para a vida dela. Assim como aquela senhora que ligou, ó Deus, em favor dos seus sobrinhos, ó Deus, desse casal. Está aí vivendo as dificuldades, ó Deus, de uma separação. Mas nós decretamos, ó Deus, a restauração a favor. Oro, ó Deus, por esses que pedem, ó Deus, assim como essa nossa outra irmã, a Fátima. Sem Deus. Que pede oração, ó Deus, pela sua cura física. Nós a abençoamos. Assim como qualquer outro que esteja enfermo agora, de uma simples dor de cabeça a um câncer terminal. Nós abençoamos sua palavra de cura agora, em nome de Jesus. E abençoamos, ó Deus, a estereospectadores que receberam a palavra do Senhor hoje por meio desse programa. Louvado seja o teu nome. Louvado seja o nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Amém.